Hoje, quinta-feira, dia 22 de fevereiro, nós temos um encontro entre Vênus e Marte no signo de Aquário. Lembrando que essa dupla vai estar presente, marcada, no mapa da Lua cheia. Portanto, a sua duração está prolongada, estendida até a próxima Lua nova e está com seus efeitos amplificados, porque faz parte dessa marca, tudo que entra na Lua cheia, no mapa da Lua cheia, recebe essa intensificação dos efeitos. Então, é para aproveitar. Presta atenção, hoje é um dia quente para encontros, então marque um date, dá um like, vai dar match. Não tem como esses dois, Vênus e Marte, se juntarem, esses são amantes míticos, tá? A da mitologia grega, eram amantes. Não tem como eles se juntarem e não provocarem faíscas, desejos, vontade de encontro, atração e sedução. Portanto, vista a sua melhor roupa, se muna do seu aparato de sedução e parta para conquistar o seu objeto de desejo. Não tem como resistir. Lembrando que Vênus e Marte estão sob o signo de Aquário. Portanto, as abordagens aqui precisam surpreender, precisam ser surpreendentes. Fora do lero, lero de sempre, do papo de sempre, é essa coisa surpreendente, o elemento surpresa, que vai disparar o desejo. Aplique a mesma fórmula, a mesma receita, a da surpresa, para erotizar relacionamentos estáveis, mas que andam assim meio desbotados e perderam a graça. Me ocorreu aqui um lembrete, hein gente, uma dica. Quem gosta de mitologia, como eu, sou apaixonado por mitologia. Geralmente quem gosta de psicologia, quem gosta de histórias, quem gosta de astrologia, é apaixonada, é apaixonado por mitologia. Então fica aqui a dica, nós temos um curso completíssimo de mitologia, associado à astrologia, dado pela professora Andréa Roneiser, que faz parte do nosso curso de formação em astrologia da Escola Marcia Matos. Então confere aqui na descrição do vídeo como é que você pode acessar mais informações sobre esse curso. É imperdível. Agora, essa dupla Vênus e Marte, essa dupla dinâmica, também é bastante esperta para agilizar negócios. Não é só no campo do afeto, do amor, da sedução, do erotismo, mas também atua de forma muito bacana nos negócios. Então, por exemplo, é mais fácil se fechar transações aqui rapidamente. Naquela linha viu, gostou, clicou, comprou, levou. Oportunidades são muitas que surgem aqui para quem está ligado, antenado e sabe reconhecer uma boa oportunidade. Porque responde rapidamente e leva os benefícios dessa oportunidade. Fique atento, inclusive, a promoções relâmpagos de produtos, de lançamentos, de passagens que são oferecidos aqui. Ofertas relâmpagos. Mas fique atento porque a característica dessa dupla é a agilidade. Então, é aquela situação que a gente tem que perceber, ter informação da oferta, da oportunidade, e estar disponível para concluir a transação meio na hora, meio no lance, sem esperar para pensar muito, não. Fiu que o negócio é bom? Extraordinariamente bom? Com um preço excepcionalmente bom? Ou em condições mais favoráveis do que você normalmente encontra? E é um objeto do seu desejo? Ou um artigo, um objeto que você esteja precisando? Fecha o negócio.